O Tite sempre foi muito curioso, assim, curioso no sentido de procurar saber, né, um pouco mais, ele sempre estudou muito e ele é uma pessoa que perguntava muitas coisas, né, sobre futebol. Eu achava que era uma pessoa, pelo caráter dele, pela integridade dele, né, personalidade dele, que o futuro dele poderia ser, sim, um treinador, um técnico. Foi na segunda metade da década de 80 que o professor Claudio Morelli cruzou o caminho com o hoje badalado técnico da seleção brasileira Tite. Na época eu via mais como jogador e hoje é uma pessoa que sempre estudou, sempre foi a fundo, né, e quando ele virou técnico lá no Rio Grande do Sul, que ele teve sucesso e tudo, eu achei que ele seria, assim, um grande treinador de futebol. E toda essa história do Tite com o professor Claudio começou aqui pelo campo do Guarani. Foi quando ele veio jogar pelo time de Campinas que ele decidiu cursar Educação Física na PUC. Algumas vezes, após as aulas, ele vinha perguntar algumas coisas sobre o futebol, sobre técnica, sobre tática. Então, hoje eu posso dizer que talvez nesse pensamento dele daí ele já estivesse canalizando para ser um técnico de futebol. A carreira como jogador de Tite foi interrompida após várias contusões no joelho. Não imaginava poder voltar a jogar futebol. As pessoas que passaram sabem, eu acho que eu passei, talvez, de 27 anos de carreira, eu passei três anos recuperando de cirurgia. Se não mais, entre a atroscopia e cirurgia aberta de joelho, pô. Já recuperando, eu digo, não vou voltar mais a jogar futebol. Daqui a pouco eu me vejo de novo, voltando, fazendo gol, eu digo, p***, eu olhei para o céu e digo, obrigado. Não pensei que eu ia voltar a jogar futebol. Só que antes dele se machucar, um pênalti, que era objeto de pesquisa do professor, marcou a história dos dois. É uma curiosidade apenas, né? É apenas um fato que aconteceu, é uma recordação que a gente tem. E até uma recordação gostosa, porque o Tite, como eu falei, era um jogador, um aluno, que se preocupava em saber muitas coisas. E nessa época, eu acho que foi em 88, uns dois meses antes de terminar a faculdade, eu estava dizendo a ele, ele queria saber a respeito de cobranças e penalidades máximas. Todo ano, nós fazemos na faculdade um jogo de confraternização entre os alunos, na época do terceiro ano, contra os professores da Faculdade de Educação Física e alguns professores convidados de outras unidades para participarem com a gente. O jogo foi um a um e teve um pênalti contra o time dos professores. E eu era o goleiro. O Tite disse que iria fazer esse gol e que eu não ia defender. E eu falei para ele, eu vou defender. Resultado. Eu lembrei de tudo aquilo que eu havia passado para ele, ele deve ter lembrado também. E na posição que ele ficou, eu achei que ele iria chutar no meu canto direito. Na hora H, depois que o X apitou, na hora que ele correu para a bola, eu resolvi mudar de lado. Eu falei, ele vai para o lado esquerdo, vai me enganar. Realmente, ele chutou no meu lado esquerdo. Eu tentei pegar a bola, a bola batendo nos meus três dedos aqui, e entrou no gol. Só que teve um detalhe. Foi a primeira vez que eu vi um jogador bater um pênalti com a parte externa do pé. O famoso três dedos, ou trivela, como é chamado. Ele chutou a meia altura, tudo. Ele falou, eu disse que eu ia fazer o gol. Eu falei, valeu, faz parte. Depois da faculdade, do fim precoce na carreira, Tite foi comandar o Guarani de Garibaldi e passou por vários times até chegar à seleção brasileira. E a esperança agora é que todo o aprendizado que veio antes, durante e depois de ter sido aluno aqui em Campinas, resulte em mais uma taça do mundo. E eu acho que foi muito justo ele ter sido convidado para ser técnico da seleção brasileira. A seleção brasileira não vinha bem nas eliminatórias, tanto que nesse período daí o Brasil se superou, cresceu na forma de jogar. E ainda acabou em primeiro lugar nas eliminatórias. E eu acho que, não vou dizer se vai ser campeão, porque existem outras equipes também. Nós não podemos desprezar a Alemanha, não podemos desprezar a França, não podemos desprezar outros países aí que estão ainda por cima no futebol. Mas eu acho que ele chega, sim, numa final. E se chegar na final, acho que ele traz o Hexa para nós.